Referente ao processo número 79-2024, projeto de lei número 61-2024, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle do Samentário e Turismo, parecer número 146-2024, favorável. Parecer favorável ao projeto de lei número 61-2024, contido no processo número 79-2024. Recebe-se a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle do Samentário e Turismo para análise e parecer o projeto de lei acima ementado de autoria da mesa diretora desse poder legislativo que concede a reposição das perdas inflacionárias do ano de 2024 aos vencimentos e salários dos servidores públicos municipais em atividade e de proventos de aposentadoria e pensões asseguradas do fundo de aposentadoria e pensão do servidor da Câmara Municipal de Caxiou do Sul. Busca o presente projeto de lei autorização legislativa para concessão de reposição das perdas inflacionárias do ano de 2024 aos vencimentos e salários dos servidores públicos municipais em atividade e de proventos de aposentadoria e pensões asseguradas do fundo de aposentadoria e pensão do servidor FAPS da Câmara Municipal de Caxiou do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se pela constitucionalidade da matéria. Consultada a assessoria técnica dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Estelamento e Turismo, conforme parecer que integra o presente, esta manifestou-se no sentido de que projeto de lei alcança a viabilidade e preenchimento dos requisitos previstos na legislação vigente. Conforme destacado pelo assessor técnico, no seu parecer, a matéria em apreço atende às premissas orçamentárias e está amparada na Constituição Federal, assim como nos regramentos previstos na Lei Orgânica do Município e na Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar nº 101.2.000. Assim, o projeto de lei oferta a exame e discussão, atende os requisitos e alcança cumprimento de exigências legais regulatórias, orientadoras de repercussão na fiscalização e controle, revelando condições de obtenção de parecer favorável. Deste modo, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Estelamento e Turismo, por seus integrantes, nada tendo a opor e acatando o parecer nº P, até 21.2024, emitido por sua assessoria técnica, opina de forma favorável ao projeto de lei nº 61.2024, contido no processo nº 79.2024, remetendo ao soberano plenário desta casa a sua deliberação. É o parecer, salvo o melhor juízo, Caxias do Sul, 1º de abril de 2024, 149, da colonização e 134, da emancipação política. Assino esse parecer a presidente e relatora Tatiana de Friço, vereador Maurício Scalco, vereador Zanquin, vereador Camiles e esse que vos fala, vereador Ulmir Cadore. Era isso, senhora presidente.